Rodada da NBA que vamos mudar o nome pra rodada G-League Plus! Porque o que tá acontecendo agora na NBA é uma G-League Plus. Por quê? Ah, tá todo mundo... Porque tem um monte de jogador da G-League e... Não olha pra você, né? Um upgrade. Não tô olhando pra mim, tô olhando pra câmera. Olha, presta atenção em mim, Gabriela, olha só. Oi, lá vai! Calma. Primeiro a gente tem que falar que estamos em época de Natal. Então, Feliz Natal a todos vocês. Amanhã, amanhã já é época de 24, que a gente comemora de 24. Os americanos comemoram... Ah, a gente comemoram de 5, a gente faz a ceia do 24, quando chega o 25... Eles fazem no dia 25, você tá ligado, né? Que tipo, 24, pros gringos é tipo hoje. Bota a ceia do dia 25, entendeu? À noite. E a gente deu 25 à noite, a gente tá tipo... Os americanos? Acho que não, acho que você tá enganada. Acho que eu não tô enganada, não. Enfim, isso não quer dizer nada, isso quer dizer só que... Feliz Natal pra vocês. A NBA, sim, está com muitos jogos adiados. A gente tá numa pandemia ainda. Os americanos têm uma variante, já falamos da semana passada. E aí, não tem jogos. É, nove jogos adiados até agora. E mais alguns. É, a expectativa aí da rodada de Natal, que a princípio vão ter cinco jogos. E, a princípio... E aí é o que eu quero falar, porque já começamos no primeiro jogo que eu peguei, que é o Suns e o Lakers, que o Lakers tá... O Lakers tá... O Lakers, gente. Oi, gente. Se vocês forem lá ver o primeiro rodada nosso... Notícias do Lakers. Dessa temporada, a gente já avisou que o Lakers ia dar xabau. Vamos inventar um quadro aqui agora? Inventando um quadro novo. Notícias do Lakers. Notícias do Lakers. Notícias, tá tudo um xablauzinho horroroso. Muita fofoca do Lakers. Tem muita fofoca do Lakers? Não, fofoca não. Primeiro que tem a notícia do Anthony Davis fora pelo menos quatro semanas. Já falamos disso no rodada passada. Ok. Então, começamos daí. Que já começou a lesão, né? Conhecemos bem o Lakers com lesão. Então... LeBron James já tá soltando... A ala geriátrica da NBA começou. LeBron James já tá soltando comentários falando... Oi, tem que parar. Tem que parar, a gente tem que recuperar. É lógico que ele quer que pare. Quando parou, ele foi campeão. Falamos disso também na rodada passada. Então, tem o rumor da troca do Westbrook. Isso a gente não falou! Quê? É... Rumor troca? Saiu no site da CBS americana. CBS. CBS. Em que fontes dizem que LeBron James e Anthony Davis deram sinal verde pra troca do Westbrook. Não, eles são parça. Oh, são parça até... Até... Até a página nove. Até perder cinco jogos seguidos. Quantas derrotas do... Dezesseis histórias, dezesseis derrotas do Lakers. Ele derrotou, ou seja... É, tá ali. Eles estão em sexto, mas hoje eles têm um jogo contra o Southern Spurs. Southern Spurs, eles vêm numa sequência interessante, ó. Eles ganharam do Clippers, ó. Falei, ó. O Spurs, ele vinha daquelas, assim... Do Utah Jazz. São vitórias e doze derrotas, né? E agora ele já tá empatando ali, já tá jogando melhor o Esports. Time que taticamente vai bem. Vai jogar hoje enquanto não vem. Sem o metade do time. Então, gente... Já votou o técnico do Lakers de Covid? Acho que ainda não. Acho que ainda não. Tá o David Fitzdale. Acho que é isso, né? Tá. Mas calma, voltando pra Suns. Vamos falar do Suns, gente. Vamos falar do time que tá ganhando. Do melhor time da NBA, vai? O melhor time, né? Ganharam 108 a 90. Quarta vitória seguida deles. Booker, 24 pontos. Booker voltou nesse jogo e tava fora. Tava. Desde o jogo... Do primeiro jogo contra o Golden State. Que ele sentiu a... A posterior. Um bum? É. Upper Thai. Upper Thai. Como é que chama aqui a... Como é que é aqui, ó? O... A fofinha aqui da bundinha. A bundinha. Cenas, plazaitinha aqui, né? Mais 18 aqui pra galera. Sabe quando a bunda termina? E é onde encaixa a sua mão? É onde começa. É onde começa aqui, ó. Essa visão assim. É bem aqui, ó. Gente, vocês sabem o que é isso aqui, né? Esse bom humor, né? É estar sem a criança e dormir até mais tarde. Os pais tão... Os pais tão como? Saíram baixando? Tá! Vamos, vamos, vamos. Nós dormimos. Nossa senhora. Dormimos até mais tarde. Olha, não tem ninguém gritando. Olha só, gente. Nem o cachorro. Até o cachorro tá dormindo, gente. A gente ri de qualquer coisa. Tá bom. Pronto. Fechou, Guilherme. Fechou. E aí o Devin Booker voltou a ganhar no jogo. E aí nesse jogo o Carmelo Anthony foi expulso. Porque também, Carmelo, pra ajudar ainda o seu time, você foi expulso. Beleza. Tá, tá. É isso. Aí eu queria falar... Cleveland e Boston eu peguei. Cleveland ser um monte de jogador. Boston ser um monte de jogador. Porque, né? Um monte de jogador no protocolo. Jalen Brown 34 pontos. Segundo jogo seguido. Jalen Brown com 30 ou mais. Com 10 são 18 pontos. Aí tem uma curiosidade. Porque agora, a gente já falou isso, mas vamos repetir. A NBA abriu uma exceção de você poder contratar um jogador por 10 dias. É, você pode... Pra cada jogador que tá fora pelo protocolo de saúde e segurança, você pode contratar mais um jogador por um contrato de 10 dias. E aí eles contrataram o Joe Johnson, que tem 40 anos. Tava 4 anos fora da NBA. E aí chamaram ele e o cara já entrou. Ele entrou no final já. Mas me meteu uma bolinha. Porque quem mete bola? A Isol Joe. A Isol Joe. Por que que ele chama a Isol Joe? Porque a isolation dele era... Ah! Era nervoso. E aí ele... Ainda é, né? Porque a bolinha que ele fez foi isso. Foi isso, né? Foi isso. E aí, nossa. Enfim. Aí só pra dizer que o Boston não tá o quê? Revivendo? Não sei, né? O Boston não tá... O Boston, eu vou te falar. Pelo que eu vi, assim, o Boston é o time que eu acho que, dali de janeiro, fevereiro pra frente, pode engatar uma sequência de vitórias e, né? E já buscar uma posição nos playoffs direto, sem passar por play-in. É um time com um técnico novo, um técnico que chegou. E é o seguinte, você chegou, você tem duas superestrelas. E o técnico anterior é seu chefe. Então como é que você vai chegar e falar pra galera? Falei, tá pessoal, o que é o que você tava fazendo lá? Não, não. Como é que você faz isso, né? Então, assim, é difícil. Mas ainda acho que eles melhoraram a defesa, no ataque estão começando a melhorar, agora com esses problemas de protocolo de saúde, o time joga incompleto, fica mais difícil. A real, a real, a realzona, é que se a NBA fosse... Não, não é que fosse ter gente, é horrível falar isso, mas tipo, a NBA pararia agora uns 10 dias pra tentar... Ou se não... Ou se não volta a questão, não tem mais gente no ginário, aquelas coisas, protocolos que, né? É, que ninguém quer, né? Que ninguém quer, mas é isso. Mas vai ter gente, vai ter jogo de Natal, fica tranquilo, dia 25 estamos aí. Não sei se o 5, mas vai ter jogo. Mas vai ter jogo. Beleza. Quer falar do Lillard que você tá usando na sua camiseta de Maracota? É que o Lillard, né? O Portland não que esteja, né? Demais. Mas ele quer falar do Lillard. Porém, o Lillard nos últimos 9 pontos, ou 9 jogos... Mas, ó, tá um condensadinho aí, esse do 7 ao 10 aí, ó. Também... É, é só o Portland que dá uma... Que dá uma... É. Né? Nossa, não fala isso. Mas o Portland, o Lillard nos últimos jogos aí, mede de 30 pontos pra ele. Lembrando que os primeiros 7 jogos, ele começou com uma média de 19. Por jogo aí, ele começou meio devagar. Nossa, tem um ponto devagar, gente. Pelo amor de Deus. É, mas o cara que, na temporada passada, veio 28, né? Tá, é. Então, assim, só queria fazer esse parênteses do Lillard. Ah, eu... Jogo de Natal, principal jogo, Golden State e Phoenix, às 7 da noite, estarei lá. Como sempre, a Conferência Oeste mandando no rolê. Não, senhora. Não, senhora. Olha aqui, ó. O terceiro lugar, que é o Milwaukee Bucks, até o décimo segundo, que é o New York Knicks, tem uma diferença de 5 jogos, gente. Não é nada isso. Isso aí. Quem que vai ganhar a Conferência Oeste? Quem que ganha? Não sei, não, esse ano. Esse ano, não sei, não. Sabe que o Brooklyn... Não, eu... Com certeza, hoje, os dois melhores times que jogam... Os três melhores times que estão jogando jogo coletivo são na Conferência Oeste. Mas pera lá um pouquinho. Viu, né? Pera lá um pouquinho. Ah, hoje, estamos falando hoje. Isso não quer dizer que em março isso ainda vai acontecer. Então, eu sei, mas assim... Então, pronto, estou falando hoje. O Chicago está muito bem. O Brooklyn, né? Agora está em protocolo, né? Eles estão pospondo. O Milwaukee, que, ó, a gente fica falando... Não fala nada do Milwaukee. Está lá em terceiro. É o Cleveland, que a gente já falou que você deu uma zoadinha, mas continua aqui entre os... E vai continuar. Já gostei desse Cleveland aí agora. É. E aí tem o Miami, que é sensacional. Bom, é isso. O Miami, daqui a pouco. É, eu gostava. O Milwaukee, Knicks, gente. Vamos, o Milwaukee, Knicks. O Milwaukee, Knicks, gente. Corda. Beleza. Knicks, ó. Quero... Quero falar também... Quero falar do Oklahoma, que ele jogou contra o Denver. Mas só para falar... É, porque eles eram para ter quatro vetoras seguidas, né? Se não fosse a bolinha. Pois é. É, mas só entre as histórias seguidas. E aí, tipo, o Dumbledore do Shai Gilgels. Shai Gilgels, Lugens, Dork. 27 pontos, 11 e 12. E aí, ele mais cinco jogadores com mais de 10 pontos. Ou seja, o Oklahoma está... Não, está demais. Brincani. Brincani de jogar basquete. Eu estava falando... O Josh Gidei. É, eles estão falando dele. Por que que falam dele? Josh Gidei. Porque não é Gidei que fala. Ah. Ou Gidei. É o Juva. É o Juva. O Juvenal. Que tem o estilo skatista. Ah, gente. Você viu lá o cabelidinho e tal. Gente, porque é assim. Os esportes, eles são tribos. É diferente. Você olha para o Gidei, ou o Gidei, ou o que você quiser chamar ele, e fala. Esse cara não é um jogador de basquete. Nossa. E aí, do nada. Ele é de skate. Do nada. Do nada. E sabe o que chama isso? A nova geração de basqueteiro. Pois é. Eu tremei. Tremei na mãe. Que não... Nossa, gente. Que não... É, são os caras que não aparentam ser jogadores de basquete. Ah, porque falou que sempre aparentou. É isso aí, Guilherme. É verdade. Mas você tem altura. Ah, tá bom. Ele também é alto. Aí, até aí, tudo bem. Você tinha cabelão? Você era tipo... Já tive. Mas eu estava com a Roma. É isso que eu queria falar. Eu já até fechei o telefone aqui. E perdeu por Day. Perdeu do Day, velho. É, vai... Vai em mais uns 15 dias, gente. Na verdade, é. Mais uns 15 dias aí que vai ter esse negócio, porque daí o pessoal vai voltando nos protocolos e... E, né? E a tendência é diminuir. Mas, assim... Fênix... Quais são os três times que você falou? Os três primeiros. Fênix, Golden State e Utah Jazz. E aí, vai acontecer... E o Brooklyn e o Chicago. São os melhores times hoje? Acho que sim. Hoje, da NBA. Hoje, dezembro. Hoje, dezembro. Dia 22, 23 dezembro. Dezembro. Então tá bom. É isso. Gente, Feliz Natal. A gente grava ainda na outra semana. Então, não é um bom ano novo. Jingle Bells. Use máscara. Se vacine. Se vacine. Tente não comer muito. E partiu dancinha natalina do Guilherme. Vai aqui. Uma só. Jingle Bells. Jingle Bells. They don't need no way. Então tá bom. Siga nossas redes sociais. Curta, compartilhe, comente. Não tem ninguém aqui hoje. Porque a Carol... Senão vocês já vão ter já escutado a Carol. Porque é Natal. Véspera de Natal. Tá bom? Então tá bom. É isso, Guilherme? Quer falar mais alguma coisa? Não sei, eu tô aqui. Tô colocando mais minutos pra Carol editar aqui nesse momento. Vou te mostrar minha filha de novo? Saudades. Beijo.